Ih, caralho, a gangue tá presente Adivinha, quem chegou no baile? Se eu passo de falco no meio da serra aspirana Sapada de uma altura e a loira gostosa Me segura e a morena me segura Moreno tatuado, corte e disfarçado Com o peito na cintura e a loira me segura E a morena me segura Se eu morar me tatuado, eu sofri de mim Essa morena me segura e essa morena me segura Só me chamando de lombra de que eu sofri da viatura Mas a morena me segura e a loira me segura Cortando um giro na quebrada, ela perde o juízo Virei bandido, virei bandido A piranha da favela quer tudo foder comigo Virei bandido, GH virou bandido O Vitor virou bandido, o Samir virou bandido E o BK, caralho, virou bandido Eu não nego o foda e ai Se quiser foder, passa o destino Eu te levo pro barraco na cela De tutti-frutti É gostinho da tcheca Quando ela joga na cara do seu masnau Bi, oi, costume Dela subir no baile, na serra e no beco Ela tira a casinha E toma na tchangamos, toma na, toma na tchacamos Passa no bico dos meninos de belô com a xota E toma na tchangamos, toma na, toma na tchacamos Passa no bico dos meninos de belô com a xota E toma na tchacamos, toma na tchacamos, toma na tchac Devi 출mol, e превspodная Be trouble, baby, 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 baby Ed Chancellor Alba E vai aqueles que viveram cabrian wa buenas,塊 Iacz Germany O ái